...do jogo, vai rolar a bola no Almeidão e João Pessoa na Paraíba, autoriza o árbitro, a bola tá rolando, começa a Botafogo da Paraíba e América de Natal aqui no Emax. De Botafogo da Paraíba e América de Natal, bom lançamento pro Romário, nas costas do Davi Luiz, cruzamento, é bom, pintou, gol, gol! Gol do América! Na reta final do primeiro tempo, o América abre o placar, um lindo contra-ataque, o Romário poderia ter chutado pro gol, mas ele cruzou na medida, veja aí ó, lançamento pro Romário, ele contra o Davi Luiz, ele bate cruzado pro meio, e ali o Jusimar chega mandando pra rede! Que estreia, meu amigo, que estreia! Um gol importantíssimo, o Jusimar abre o placar pro América! Tem João Pessoa na Paraíba, um pro América, zero pro Botafogo! Felipe Rolim, que contra-ataque muito bem encaixado ali pelo América, hein? Contra-ataque bem encaixado, e aí o que eu vou falar, o que eu vou falar vale pros dois times, não tem posse, não tem controle, nenhum dos dois times tem controle de jogo, os dois perdendo a bola muito rápido e jogando na ligação. O árbitro não foi na conversa dele não, olha o Magno, vai puxando o contra-ataque pro América de Natal, passe no meio pro Leomir, Opa, se atrapalhou, Leomir escorou, Jusimar bateu, desviou, gol! Gol! Do América! Mais um do Jusimar! Que estreia, meu amigo! Que estreia! Ele já havia marcado o primeiro gol, agora aproveitou a atrapalhada do Ângelo, bola escorada pelo Leomir, o chute, o desvio no meio do caminho! E ele faz também o segundo gol do América, dois pro América, zero pro Botafogo da Paraíba! O América vivinho, vivinho na briga por uma vaga no mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro, o Felipe Rolim! É estreia dos sonhos, né Felipe Rolim? E agora o Ângelo pega na bola e é vaiado, metade do gol é do Ângelo. Vamos chegando a 30 do segundo tempo em João Pessoa na Paraíba. Pedro mandou pra área, gol! Do Botafogo! Numa saída toda atrapalhada do goleiro Ricardo! O Botafogo diminui! E Botafogo no jogo! Danielzinho de cabeça, meio no susto, faz! E o Botafogo diminui a vantagem do América, dois a um, essa reta final tem tudo pra ser emocionante, Felipe Rolim! Danielzinho que entrou no segundo tempo, que entrou na meia esquerda, agora tá fazendo a posição do lateral direito com a saída do Ângelo. Fez o gol muito mais pelo posicionamento do que pela visão do que tava acontecendo. A bola bateu ali e ele entrou! Nossa, se posicionou muito bem, o gol ali pro segundo par, porque vai que alguém escora, não sei o que, o goleiro passa da bola e foi exatamente isso que aconteceu.